Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente tá aqui no centrinho da Playa del Carmen, que na minha opinião, de todos os rolés que a gente deu, esse aqui é o centrinho mais legal. Ganha do centrinho de Cancún, ganha disparado do centrinho de Tulum. Aqui é muito legal, tem várias lojas, vários restaurantes. É uma área de passeio aqui bem grande pra você explorar e conhecer tudo aqui da praia. E a gente tá aqui porque hoje a gente vai pegar uma balsa pra ir pra Cozumel. A gente tá aqui pertinho do terminal. Quem sabe o que a gente acha de balsa, deixa aí nos comentários. É isso aí. Hum, que delícia. E a gente ia pegar essa balsa pra ir pra Cozumel. Assim que a gente chegou aqui, a gente nem ia parar aqui no centrinho, mas a gente chegou faltando só 5 minutos pra balsa sair e já tinham esgotado todos os ingressos. O ingresso de ida e volta pra você ir pra Cozumel e voltar custa 510 pesos mexicanos, o que dá mais ou menos o mesmo valor pra ir pra Ilha das Mulheres. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkadinho aqui em cima pra você assistir. Tá muito legal. E hoje eu tô muito animada pra ir conhecer Cozumel. Então a gente resolveu utilizar esse tempo aí que a gente ganhou pra vir aqui no centrinho almoçar. Mas a questão que fica é, a gente ganhou ou perdeu esse tempo? Porque nosso destino é Cozumel. Boa pergunta. É verdade. Mas de qualquer forma lá a gente ia parar pra comer alguma coisa também porque a gente ainda não almoçou. Então a mesma coisa que a gente pode comer lá, a gente come aqui ainda mais barato. Porque vocês sabem que coisas em ilhas são sempre muito mais caras. Então a gente parou num restaurante aqui. Vamos ver qual que é o nome dele. Pês e pês-ovela. Pês-ovela. E a gente pediu como se fosse o prato executivo aqui do México. Que é esse peixuga de polho à la parrilla. Custa 170 pesos. O que dá aí... 49 reais. 49 reais. Obrigado, mestre das conversões. E ó, o que que tem nessa peixuga de polho? Bom, polho pra quem não sabe é frango. Então esse frango é assado. Aí vem batatas fritas, que são as papas fritas. E ensalada mista. Uma salada de variada com várias folhas e com vinagrete. Então a gente pediu isso. O José pediu o de baixo. Que a única diferença é que ao invés das papas fritas, vem purê de papas. Não, mas o molho do frango muda também. Ah, o molho muda? Qual que é o molho do seu? É esse, extabentum. Ah, é um molho com licor. Olha. Vai se embebedar, né, seu moço? Licor maia. Eu só bebo latinha. Deixa eu mostrar pra vocês como as bebidas aqui são caras. Em qualquer restaurante que a gente vai, cada refrigerante num restaurante custa entre 46 a 50 pesos mexicanos. O que dá 14 reais numa lata de refrigerante de 50... Errou! 350 gramas. Errou! Gramas não, né? Li... Acertou. Então, dessa vez a gente decidiu ser saudável por questão de preço mesmo. A gente pediu essa limonada aqui, ó, que é mais barata, custa 38 pesos. E tá aqui, ó, chegou essa limonada aqui, que nada mais é do que uma água com limão, né? Aham, que dá 11 reais. Nesse copinho aqui, ó, ao invés dos 14 na coca, a gente tá bebendo água com limão. E pouca gratidão. Pouca gratidão, porque tá muito caro. Vamos esperar a nossa comida chegar. Chegaram os nossos pratinhos, ó. Esse aqui, então, foi o prato que eu pedi, que vocês viram aí, ó. A batatinha frita, o franguinho e uma salada. E o do José é praticamente a mesma coisa. A diferença aqui dele é os legumes e o purê de batata. Então agora a gente vai almoçar essa comidinha aqui. E aí vamos lá pra comprar os ingressos pra gente poder ir pra Cozumel. Compramos os nossos tickets e eu descobri uma coisa. Que vocês vão ficar felizes se vocês vierem pra cá. Mas eu fiquei muito triste de saber isso só depois de ter comprado. Se você compra o da Ilha das Mulheres e o de Cozumel junto, da mesma empresa, você ganha 180 pesos de desconto por pessoa. O que dá aí pra nós dois uns 80 reais de economia. Mas a gente não sabia dessa informação. Se você vier aqui pra Cancun e for pra Ilha das Mulheres e pra Cozumel, já sabe, né? Compra os tickets juntos pra você economizar. E a gente tá aqui na Praia del Carmen esperando. Falta meia hora pro nosso barco sair. E a gente tá aqui no cartão postal da Praia del Carmen. Olha que legal. É uma estátua de bronze. Um homem e uma mulher. Parece que é uma sereia, né? Parece que são deuses gregos, né? Pode ser também. Deuses gregos aqui no México? Acho que não, né? Do ladinho aqui do barco tem o letreiro da Praia del Carmen. Quando a gente veio pra cá da outra vez, no vídeo que a gente gravou em Tulum, a gente chegou aqui no final da tarde e a gente não veio nessa parte aqui. A gente não tinha conhecido. Por isso que é legal mostrar agora pra vocês isso que a gente tá descobrindo aqui junto com vocês. E outra coisa, quando a gente veio aqui no vídeo de Tulum, se você não assistiu, eu vou deixar a linkadinha aqui em cima, desse lado. Eu sempre confundo os lados. A praia não tava tão bonita. Hoje a praia tá muito mais bonita do que daquela outra vez que a gente veio. Dá até dando pra ver aí o azulzão do mar, né? Dá, oxa. Nossa, porque assim, aqui a praia é muito de dias. Quando a gente foi lá pra Tulum, a praia não tava muito legal também. Essa aqui também não tava muito legal. Tinha acabado de passar o furacão, acho que fazia um ou dois dias que tinha passado o furacão. Então a água tava assim bem escura, não tava bonita. Mas hoje já tá bem mais limpa, bem mais bonita. Outro mar, né? Às vezes a gente chega numa praia e fala, Nossa, essa praia não tem nada a ver com as fotos. Mas uma praia de um dia pro outro, ela muda demais. A gente entrou aqui onde ficam as embarcações, tem uma lojinha da Circo Car, que é aquela lojinha de conveniência que eu já mostrei nos outros vídeos, que é bem baratinha. Circo Car e Oxxo, pode ficar à vontade pra comprar, que é barato. É barato mesmo. E a gente vai aproveitar que aqui as coisinhas são baratas, vamos comprar alguma coisa pra gente beber no barco, porque são 40 minutos de distância daqui até lá. Então vale a pena levar alguma coisinha. Principalmente uma água, né? Nesse calor. Nossa, a Circo Car é a mais barata. É, que é a própria, né? Ela custa 10 pesos essa água aqui de um litro. 2,50. 2,50, vamos levar duas? Pega duas aí. Aí tá bom, né? Tá ótimo. Bora. Olá, por favor. Esta é a promoção 3 por 19? 3 por 19? Vamos levar então. Nossa, duas é 23 a 19? É. Pega lá então. Ganhamos uma água. Vai pagar em tarjeta ou efetivo? Tarjeta. 2,00. Gracias. Caralho. Gracias. Já entramos aqui no ferry boat. Agora a gente só tá esperando ele sair. Vamos ver quanto tempo falta. 10 minutos. Daqui uns 50 minutinhos a gente vai chegar lá. Vamos acompanhar um show aí. Vamos. Olha ali, ó. Vai ter uma moça que vai cantar aqui pra gente. Tem show nos festas. Tanto lá na Isla das Mulheres, que tem um vídeo aqui no canal, quanto nesse aqui também tem música ao vivo enquanto a gente faz o passeio de barco. Eu não sou marinero Eu não sou marinero Eu não sou marinero Eu não sou marinero I feel so hard when you look at me Caught up in your sweet, sweet fantasy Oh my God, oh my God It's so electric Unexpected, oh Oh my God, oh my God This feels so like this Drop my defenses Chegamos em Cozumel Vou tirar a máscara aqui porque não tem ninguém perto E gente, a ilha é gigantesca Tem 70 quilômetros pra você percorrer Se você quiser conhecer a ilha inteira E a praia mais próxima que tem aqui Que é uma praia super bonita, que vale a pena conhecer Fica a 8 quilômetros Então a gente não ia encarar E o taxi, o taxinha é quanto? Quanto que é? É uns 50 dólares mais ou menos Então a gente vai alugar uma moto Pra gente poder conhecer a ilha Deu 400 pesos, o que vai dar mais ou menos 112 reais 112 reais E a gente vai entregar às 7 da noite essa moto Mas vai dar tempo aí da gente conhecer essa ilha maravilhosa Você ficou com o preto e eu fiquei com o rosa? Ah, é verdade Aí Esse capacetinho é só pra achar o corpo É, porque... Olha esse aqui Bom, tô protegida, vamos lá Vamos por a água E a balança Aqui o meio Não se enrola Ok, e para abrir? Ah, ok Aqui na clave Ah, não, não prendo Tudo Então, pasmem vocês ou não É mais barato pegar uma moto do que duas bikes Porque a gente viu o preço da bike, né? Sim, de bike seria bem mais caro O bike era quanto? Bike seria 500 pesos A moto saiu 400 pesos E taxi e de volta 800 pesos Nossa E sem contar que de moto Eu acho que é o jeito que dá pra conhecer mais lugares, né? Porque o taxi te deixa num lugar só E a bike você vai mais lento Muito mais barato Eu acho que essa aqui é a opção mais econômica pra você conhecer Cozumel Se você não tiver medo e souber pilotar Exatamente Porque você precisa ter carteira de habilitação E o cartão de crédito a gente deixou um calção também de mil pesos Que ele vai devolver na hora que a gente deixar a moto aqui Se a gente não fizer nada com a moto, né? A gente tem duas horas agora pra aproveitar essa motoca aqui E dar uma volta na ilha Vamos lá? Então, demorou Tô animada Eu que vou ter que filmar, né? Porque você vai ser o meu piloto Ah, eu sou o piloto de la scooter Já pilotou uma scooter? Já Na verdade, eu aprendi a pilotar a moto numa Bora? Vamos Então é isso aí, os escurteiros Vamos dar um rolê nessa ilha de Cozumel, velho Nem sabia que ia alugar uma motinha aqui Tô feliz pra caramba Vamos nessa Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Chegamos aqui na nossa primeira parada, chegamos na praia de Punta Sul. Nessa nossa primeira parada que é essa praia que o José falou, a gente já andou pra chegar aqui uns 25 quilômetros e o mar aqui é super azul, olha só que bonita que é a água daqui, é mais agitada, tem bastante onda. E aqui na areia, infelizmente, a gente tá na época do sargaço, então tem bastante sargaço nessa praia. Vamos tentar ir mais pra frente e ver se a gente acha outra que não tenha tanto. Falaram pra gente que ia ter uns lugares que não ia ter sargaço. É, então vamos procurar eles, né? Vamos, vamos continuar nossa jornada na mobilete. Alguns centímetros depois... Bom, mais uns 5 quilômetros mais ao sul, a gente parou aqui numa prainha bem pequenininha. Meu, que estrada legal aqui em Cozumel. Muito divertido, é o jeito mais barato e mais divertido, eu acho, com esse Cozumel na motinha. Se você tiver habilitação, com certeza a gente recomenda. Olha aqui o asfalto cheio de areia. E aqui é a entrada dessa mini prainha que a gente vai parar aqui, que a Ana tá afim de dar um bico, que tá um calor ir lá da mãe. E eu gostei que essa praia não tem ninguém, um pouco sargaço na areia. É, na verdade não tem ninguém não, tem gente lá, ó. É, tem duas pessoas lá só, mas acho que é o mais vazio que a gente vai conseguir achar aqui. Vamos lá então. Vamos. Tchau. 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 Gente, a água aqui é super quentinha, mas esse mar aqui é de tomba. Ele tá muito violento, as ondas, eu andei um pouquinho ali, já fiquei com medo, a onda já me derrubou. E outra coisa, até aqui ó, é areia, mas a hora que você anda ali na água, o chão dela é pura pedra, então é um pouquinho desconfortável de andar. Vamos andar mais um pouquinho e ver se a gente encontra outra praia melhor. E aí, quer pilotar agora? Eu tenho carteira de moto, mas morro de medo de pilotar moto, sabe qual que é o meu maior medo? Ah, cair de moto, se ralar? Alguns momentos depois. Estacionamos a nossa motoca em mais uma praia aqui de Cozumel, tá melhorando, né? Tá melhorando, essa aqui a gente já achou mais legal, porque aparentemente a areia daqui é melhor, não tem muita pedra. Nossa, eu devo estar completamente descabelada, né? Não, tá linda. E olha só, a praia daqui parece também que não é de tombo, até ali ó, tá mais tranquilinha. Um pessoalzinho ali, aproveitando o mar, que parece que não tem muita onda ali daquele lado, e é ali mesmo que a gente vai entrar. Lá vem a sereia depois de ser o banho. E aí, deu um mergulhão, salgada? Salgada? Tem que salgar a água desse mar, hein? Mas eu quero achar aquelas praias de azul corante. Não sei se a gente vai achar, porque... Vamos andar mais então. É, vamos rodar aqui, vamos rodar a ilha inteira, em busca da praia perfeita. Será que a gente vai encontrar? Eu acho que vai. Então, let's go. Eu já tô meio satisfeito com essa aqui que eu encontrei. Deu um mergulho top. Pô, eu pensei que ia ter mais um monte de praia, véi. Já demos a volta na ilha, já acabou as praias. Demos a volta, era aquilo ali de praia mesmo. Que loucura, bicho. É, as praias daqui não me surpreenderam tanto quanto as praias de Cancun. Acho que Cancun tem praia mais bonita nessa época, né? Porque varia muito da época também. Como eu falei, a beleza da praia muda de um dia pro outro. Então, como a gente já deu a volta na ilha, agora a gente tem que encher o tanque da motinha. Também encher o tanque pra poder devolver a moto. Vou completar a ilha. Ó, o preço da gasolina aqui, R$21,59. R$21,59. Um dólar e pouquinho. Deu 70 pesos. 3 litros e 200. Vou pagar com tarjeta. Bora, que agora a gente tem 5 minutos pra devolver essa moto e a gente nem sabe ainda direito o caminho. Vamos nessa? Chegamos no destino, faltando 2 minutos. Isso que é aproveitar bem o dinheiro, né? A gente usou cada centavo de cada minuto que a gente alugou essa moto. Foi top o rolê de motinha. Como você se sentiu pilotando aqui? Um motociclista. Me senti adorável. E pra finalizar o nosso passeio aqui em Cozumel, a gente parou aqui, ó, bem pertinho da onde sai o ferry boat. Então, a gente não vai precisar andar muito. E aqui é onde fica o centrinho de Cozumel. Então, é muito fácil andar por aqui também, né? Pelas vilinhas, por todas essas ruas. Ó, tem uma praça aqui bem grande, que dá pra caminhar, pra conhecer tudo aqui de Cozumel, dessa parte do centrinho. Vocês viram aí as praias também? Aqui atrás de mim, ó, tem o Palácio Municipal daqui de Cozumel, que é aquele branco, aquele prédio branco entre os dois laranjas. É o Palácio Municipal. E essa praça aqui é muito gostosa. Tem até também a escrita aqui, né, de Cozumel. Letreiro. Pra quem gosta de tirar foto nos letreiros da cidade. Aqui nessa praça, onde você vai encontrar, que fica bem de frente com o ferry boat, ó. Que é aquele barcão que tá ali atrás de mim. Tem duas empresas que traz pra cá. A amarela é Ultramar e a laranja é Winjet. Ah, então, Winjet e Ultramar. A gente comprou a volta já com a Ultramar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. Porque a gente tá gravando vários vídeos aqui do nosso tempo que a gente tá passando no México. A gente gravou em Cancún, Ilha das Mulheres, Tulum, Praia del Carmen, Xixen Itzá, que é a zona arqueológica. Inclusive, tem uma zona arqueológica aqui também em Cozumel. Mas já tava fechada a hora que a gente passou. E a gente já tinha conhecido aquela outra também, que é uma das sete maravilhas do mundo moderno, né? Então, eu acho que essa daqui não ganha daquela lá. Mas se você quiser conhecer aqui e tiver mais tempo em Cozumel, também é uma opção. A ilha aqui é bem grande, tem muita coisa pra você fazer. Inclusive, também tem vários parques onde você paga pra você aproveitar um day use. Então, muitas opções de passeios pra fazer aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Um beijão e até os próximos. Tchau! Tchau!